Olá, meus amigos. Bom, vamos dar continuidade, então, na resolução das questões propriamente dito agora, certo? Bom, vamos lá. Questão na sequência 272. Pode-se definir mineração de dados como processo de identificar em dados padrões válidos, bem vimos isso, novos e potencialmente úteis e, ao final, compreensíveis. Compreensíveis. Questão corretíssima. É, de fato, um conceito geral do que a CESP entende como mineração de dados ou data mining, que nada mais é do que o processo, realmente, se olharmos aqui, é o processo que vai permitir a gente identificar padrões por meio de quais técnicas? Técnicas descritivas, técnicas prescritivas e, inclusive, as preditivas, ou seja, por onde a gente vai poder prever o futuro com base em um determinado comportamento. Isso tudo, quem vai fazer é, de fato, todas essas técnicas que vão ser desenvolvidas por programadores ou por analistas de dados, cientistas de dados, que, de certa forma, se utilizando dessas técnicas, vão poder identificar um padrão de comportamento e, de certa forma, até chegar ao que nós gostamos, ao que nós desejamos, que é o conhecimento em si. E isso, de certa forma, ser proveitoso para uma determinada organização empresarial, por exemplo. Então, é justamente isso. A mineração permite a gente, por meio de técnicas, identificar em dados padrões válidos, ou seja, identificar padrões, seja ele com anomalia ou não, certo? Para tornar essa informação potencial e compreensível e ser utilizável. Essa é a questão, ser utilizável para um ambiente empresarial, por exemplo, para compreender qual o ponto de vista, ou qual o rumo, ou qual o desejo, ou qual a característica de um determinado cliente, certo? Então, esse é o processo, a visão geral do data mining. Questão 272, corretíssima. Questão 273. O Big Data, ou seja, aquela tecnologia ou aquele termo que refere-se à grande quantidade, de forma exorbitante, de dados, sendo produzidos a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, a cada dia, esse volume todo de dados. Refere-se a uma nova geração de tecnologias, perfeito, e arquiteturas projetadas para processar volumes muito grandes. Olha aqui a palavra-chave, volumes grandes e com grande variedade de dados, perfeito, permitindo alta velocidade de captura, descoberta e análise. Questão corretíssima. Eu lembro muito do YouTube. O YouTube, imagina a quantidade de informações que são produzidas naquele canal, ou nesse determinado site do YouTube, nessa infraestrutura do YouTube. Quantos vídeos são processados ao mesmo tempo, a cada segundo, a cada milésimo de segundo, a cada hora. Imagina os volumes de informações sendo trafegadas ali dentro. E com grande variedade de dados, ou seja, não só temos vídeos, nós temos posts de imagens também, que podem ser, de certa forma, inseridas nas plataformas do YouTube, certo? Enfim, isso é só um pedaço. O Big Data não significa, em resumo, apenas o YouTube. Aqui eu posso ter o próprio Instagram, por exemplo, o próprio Instagram, o próprio Twitter também, entre outras plataformas, Facebook, entre outros sites, outros servidores espalhados na internet. E quando eu pego, justamente, o volume de dados, que não são poucos, sobre cada uma dessas plataformas, eu consigo, de certa forma, me referir ao termo Big Data, por exemplo. Big Data, né? Imagina a plataforma da Google também, né? O Google, a quantidade de e-mails que o Google processa, que o Google envia. Então, pensa que isso tudo é um conjunto de informações dos mais variados tipos de dados, certo? Cada plataforma dessa trabalhando com arquivos específicos e tudo mais. Agora, quando eu falo em velocidade de captura, alta velocidade, é o próprio Big Data. Falou em Big Data, a gente tem que lembrar em alto volume, volume alto de dados, né? E também de velocidade, velocidade alta, né? Certo? Ou seja, é justamente o contexto que está inserido sobre o Big Data. Vamos lá. Questão 273, então, correto. Questão 274. Na obtenção de informações por meio de aprendizado de máquina, ou seja, o Machine Learning, Vimos que é um algoritmo ou o conjunto de técnicas que vai permitir que uma determinada máquina ou determinado software aprenda com esses volumes de informações que são inseridas nele, sendo supervisionado ou não, né? Enfim, esse é o que a gente chama de Machine Learning. Verificou-se que o processo que estava sendo realizado consistia em examinar as características de determinado objeto e atribuir-lhe uma ou mais classe. Verificou-se também que os algoritmos utilizados eram embasados em algoritmos de aprendizagem supervisionados. Nessa situação, a ação em realização está relacionada ao processo de classificação. Falo, a palavra-chave é justamente essa. Atribuir-lhe o quê? Uma ou mais classes. Falou em classe é a técnica, digamos assim, da mineração de dados que, de certa forma, vai ser utilizada em Machine Learning, em aprendizado de máquina, ou seja, a técnica da classificação. Professor, como assim? Lembra lá do aprendizado de máquina? Aprendizado de máquina, ou Machine Learning de máquina, perdão? Ou seja, aqui a gente tinha o método de classificação supervisionado. Supervisionado. O tipo de aprendizado, tínhamos o não supervisionado. O não supervisionado. E, além disso, nós tínhamos o tipo por reforço. Aquele método de tentativa e erro, e conforme um algoritmo, ou um sistema, ou um objeto qualquer, ele vai se alimentando com as informações, ele vai, com as tentativas e erros, se aperfeiçoando até chegar a um determinado resultado, muitas das vezes, esperado pelo próprio programador, ou por quem está analisando as informações. Ou seja, aqui a questão está falando justamente do tipo de aprendizado supervisionado. Inclusive, aqui a gente usava duas técnicas, a classificação, a classificação, opa, desculpa, deixa eu apagar aqui, classificação. E também tínhamos o exemplo do que a gente até brincou, que era a regressão. Ou seja, como assim? Ou seja, a possibilidade de prever números contínuos, por exemplo, se salvo engano, eu dei o exemplo de, por exemplo, um software que vai permitir se utilizar de técnicas a ponto de descobrir qual bairro ou qual cidade pode ser mais valorizada no futuro, por exemplo. Agora, no caso da questão, se atendo à questão, propriamente dito, a gente tinha a classificação, onde nessa classificação, a gente deu o exemplo da WebMotors, de sites que, de certa forma, armazenam informações ali dentro, onde, a partir do momento que eu insiro informações dentro do site, ele vai se autoclassificar. Ou seja, ele vai pegar aquela tua informação, olhar para a base de entrada, para a base que ele tem de conhecimento que, outrora, foi inserido, por justamente ter o objetivo de ser supervisionado, a pessoa insere aquela informação, e logo depois, o próprio processo supervisionado, controlado do algoritmo ou do software, vai permitir cuspir ou exibir na tela justamente aquelas informações pertinentes àquela palavra-chave que o usuário colocou, e de forma classificada, de forma distribuída, a ponto de ser visível para o usuário. Ou seja, aqui é o que entra justamente esse atribuir-lhe uma ou mais classe para tornar visível ao usuário. Esse é um grande exemplo. As questões costumam trazer muito mais um conhecimento, não muito profundo, mas só de ter um conhecimento superficial do que significa um aprendizado supervisionado. Note que aqui ele não perguntou o que seria um aprendizado supervisionado. Ele só tentou fazer você relembrar que o acesso supervisionado, o tipo de aprendizado de máquina supervisionada, a gente tem duas técnicas ali dentro, a classificação e a regressão. No caso, a questão abordou a classificação, ou seja, ensinar um determinado sistema a examinar um determinado objeto, onde, de forma supervisionada, de forma controlada, eu inseri e alimentei uma entrada de informações onde esse algoritmo ou esse sistema vai olhar para essa entrada e que a partir do momento que ele consegue visualizar essa entrada com o volume de informações ali dentro, ele consegue filtrar o que o usuário mostra para ele e consulta toda essa base de entrada e mostra para o usuário, de forma controlada, supervisionada, o resultado que tanto quem está supervisionando ou analisando quer que seja demonstrada por usuário, certo? Então, é assim que funciona o machine learning, todo esse controle de informações dentro de softwares, por exemplo, certo? Então, questão corretíssima, 274 correta. Questão 275. CPF, nome, data de nascimento, nome do pai, nome da mãe, telefone, CEP e número. As informações anteriormente apresentadas correspondem aos campos de uma tabela de um banco de dados, ou seja, imagina que aqui a gente tem um banco de dados, e nesse banco de dados a gente tem uma tabela que é justamente essa. Vamos supor que é a tabela A, onde aqui é uma tabela estruturada. Professor, por que estruturada? Porque as informações estão organizadas e as informações que estão uma do lado da outra ali naquele momento têm um sentido, têm um significado. A partir do momento que eu leio CPF, nome, data de nascimento, nome do pai, nome da mãe, eu consigo compreender que essa tabela é uma tabela estruturada, segmentada, classificada de forma conexa, com sentido, que faz sentido. Quando eu leio essa informação, essa tabela, eu posso perceber que pode ser uma tabela de cliente, por exemplo. Certo? Agora, quando eu falo de dados não estruturados, são informações que estão desconexas, que não têm necessariamente um sentido, uma ligação entre uma informação e outra. Certo? Então, vamos lá. É acessada por mais de um sistema de informação e também por outras tabelas. Ou seja, eu tenho diversos sistemas aqui acessando justamente essa tabela para fazer consulta de CPF, de nome, entendeu? E ele fala também que existem outras tabelas aqui dentro que também fazem relacionamento, fazem conexões com essa mesma tabela. Certo? Ou seja, está tudo interligado. Esses dados são utilizados para simples cadastro. Perfeito? Desde a consulta até a sua alteração e também para a prevenção à fraude por meio de verificação dos dados da tabela e de outros dados em diferentes bases de dados e outros meios de informação. Vamos lá. Se um sistema de informação correlaciona os dados da tabela em questão com outros dados não estruturados, ou seja, se um sistema de informação, ou seja, esses sistemas aqui, sistema 1, sistema 2, sistema 3, correlaciona essa tabela com dados não estruturados, ou seja, além desses sistemas, sistema 1, sistema 2 e sistema 3 fazerem menção, consulta, alteração nessa tabela em específico, ele também correlaciona com outros bancos de dados não estruturados, não estruturados, certo? Ou seja, esse outro sistema também pode fazer acesso a essa base de dados, por exemplo, onde os dados não necessariamente estão organizados entre si, certo? Agora, se um sistema desse correlaciona os dados da tabela em questão com outros dados não estruturados, então, nesse caso, ocorre um processo de mineração de dados. Bom, o que vocês acham? Essa questão está corretíssima. Corretíssima, corretíssima, porque é nesse exato momento onde eu vou fazer com que um determinado sistema se utilize de mecanismo de extração, transformação e carregamento de tantos dados estruturados quanto não estruturados, eu vou me utilizar de qual técnica? Da técnica justamente de quê? Dos data mines. Data mines ou mineração de dados. Ou seja, é por meio dessa mineração de dados que eu consigo, me utilizando daquela funcionalidade do ETL, ou seja, extração, transformação e carregamento, que eu consigo enxergar, pegar as informações não estruturadas e, inclusive, as informações estruturadas. E, de certa forma, carregar onde? Numa base de dados enorme, chamada o quê? Data, data, wire, house. Certo? Ou seja, esse sistema, se quiser interligar e fazer com que essas informações, umas estruturadas e outras não estruturadas, quiser fazer sentido entre elas, ele pode se utilizar do mecanismo de mineração de dados, onde ele vai se utilizar desse data mine para acionar o ETL, que é o processo de extração, transformação e carregamento dessas informações, estruturadas e não estruturadas, para dentro de uma base de dados organizada. Certo? Ou seja, esse sistema, ao invés de fazer consulta direta aos bancos de dados não estruturados e fazer consulta aos estruturados, eles podem fazer consulta diretamente a um banco de dados organizado historicamente, que seria justamente o data wire house, por exemplo. Entendeu? Então, a questão, ela aqui, ela está até sendo genérica e, de certa forma, informando o potencial que a mineração de dados tem, de justamente permitir que os sistemas sejam enriquecidos com uma base de dados mais organizada, uma vez que ela consegue unificar dados não estruturados e dados estruturados. Certo? Então, a questão está correta por conta disso. Perfeito? Então, meus amigos, vou dar uma pausa aqui nessa videoaula e a gente continua na próxima aula. Um forte abraço. Fiquem com Deus.